Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo do canal e dessa vez atendendo a muitos pedidos de vocês. Quando eu gravei com o Ventura, como vocês vão ver aqui, eu ensinei sobre aquela tiradinha pra chute. Falei pro Focal assim, Focal, eu tô sempre aqui, eu dou um passo pra cá, ajeito e chuto. Explique aí como é que é o resumo. Você vai chamar a atenção do cara. Quando você embasa pra cá, o cara vai ver que a sua perna boa, você não vai mexer com a bola, então ele não espera. A sua perna ruim vai ajeitar pra você. Igual, eu sou canhoto, eu posso tirar onda aqui e tal, tal, tal. Parei a bola. Quando eu parei a bola, eu já ajeitei pra cá. O cara tá esperando que eu vou mexer com essa perna na bola, mas não, eu venho e tum. Já era. E neste vídeo eu vou mostrar em situações de jogos que realmente aconteceram com gols ou com defesa do goleiro. E explicando pra vocês a situação, o momento, usando um marcador clássico. Como você já conhece, o cara já é sócio do canal. Mais uma vez, se eu ficar doente três semanas, ele vai ser o cara que mais apareceu no meu canal. E mostrando as jogadas que eu fiz durante os jogos, mostrando um pouquinho do que eu falei pro Thiago Ventura. Mas vou ser mais específico pra que vocês possam usar nas peladas. Bora, cabeça? Bora, valeu. São situações diferentes de eu estar do lado, que eu vou cortar pra minha perna boa, pro meio. Do lado, que eu vou estar no outro lado, que eu vou ter que fazer o mesmo drible pro tiro lateral. E outra jogada que eu tô centralizado, que eu tiro e chuto também, que é onde eu tenho mais ângulo de visão. Que vai ser até um gol contra o Uruguai que eu fiz e que vocês vão ver aqui, certo? Então geralmente eu venho com a bola aqui, eu brinco com a bola. Tô enfrentando o Rodrigo marcador. Rodrigo, como você me marcaria nesse momento aqui? Como você tá perto do gol, eu acho que eu tenho que ver sua característica. Tirar sua característica. Eu sei que você é finalizador nato. Eu ia fechar sua canhota. Mas mesmo assim, Rodrigo, esse drible aqui, por exemplo, se eu tiro aqui, você tá tirando minha canhota. Certo. Eu tô trabalhando com a canhota. Se eu tiro aqui, eu preciso de três passos pra chutar. Claro. Você recupera. Eu consigo recuperar. E o que eu tô mostrando pra eles... Exatamente. Ou a cobertura sobe. O que eu tô mostrando pra eles, Rodrigo, que mesmo você sabendo, você marcando, é um movimento muito rápido pro marcador. Porque eu só tenho um passo. Então você tá me marcando, eu tirei o pé esquerdo. Você já acha que eu vou buscar trabalhar com ela. E de repente eu faço isso e já chutei. Aí não pega. Na mesma alavanca. Da mesma jeito que você tem a bola pra você, eu tenho que travar. Só que eu tô preocupado no seu drible ou no seu passe. Então não tem como tirar tudo. E você sempre tá esperando trabalhar minha perna boa. Eu tô sempre esperando a sua perna boa. Como a gente tá numa zona já que... Como a gente brinca. De finalização. Eu não posso só me preocupar. Porque aqui tá um pra um. Então sempre agachado. Então se eu tiro aqui, a recuperação é mais rápida. Eu consigo enxergar em você. Eu preciso dar três passos e é o tempo de você reagir. Agora se você, na mesma passada... Se eu tô aqui, tira. Tirei e já chutei. Aí não consigo. Porque na minha passada eu não consigo arrumar o corpo. Você pode, ao mesmo tempo de eu colocar o pé pra travar, você deixar a bola correr mais uma bola e bater. Entendeu? Então a gente tá falando com o marcador nato que ele mostra a dificuldade. Então eu tirar com o meu mesmo, com o pé bom, eu preciso de uma passada ou duas a mais. É o tempo dele reagir e travar. Eu tirar com o pé ruim, que ele não tá esperando, na velocidade certa, dificilmente ele vai travar. Qual que foi, Rodrigo? Aqui, ó. Faz o mesmo movimento. Se eu vier aqui, eu já tenho pra... Você pode correr, ó. Aí você vem outro. Eu não consigo mais recuperar. Eu tenho que vir pra travar. E se eu faço isso aqui, você acompanha a minha passada, né? Aqui eu já tô aqui, ó. Então, gente, vocês veem que é realmente uma facilidade. Vou mostrar agora, mesmo ele sabendo... Rodrigo, tem gente que me marca reto. Aqui é covardia. Aqui não tem como finalizar. Que é a imagem que você vai ver agora que eu fiz contra a Bélgica. Que é justamente nessa zona onde o Rodrigo tá e o cara me marca mais pra cá. Não tem como marcar. Eu finalizei, o goleiro chutou como vocês vão ver agora. Então, como vocês viram, não tem como. Ele tá reto, não vai chegar nunca. Então, o Rodrigo tá aqui, que é a imagem que vocês viram. Daí eu vim pra cá e pum. Aí não pega mais. Não tem como. E aí tem a outra situação, Rodrigo. Que eu posso usar pra drible. Que tem cara que fecha muito escancarado, né? Porque o cara sabe da sua qualidade, né? E aí... Eu, eu, eu. Pegando o Falcão, eu ia fechar você aqui. Aí que tá. E é uma outra situação que eu tenho que mudar a característica. Eu posso usar o mesmo drible. Você pode fazer o mesmo drible, só que a outra perna. Exatamente. Você joga pra sua perna. Aqui eu posso fazer... Não tão... O que ele tá esperando? Que eu vou cortar pra lá. Só que eu já não tenho o ângulo, que ele já tá um passo na minha frente. Então, o que eu posso usar? Posso usar isso aqui, ó. Aí. A gente tem que entender o seguinte. Pro marcador mais difícil, esse drible ser curto. Porque você não aciona a cobertura, você não consegue acionar ninguém. Se o seu drible é longo, a gente tá esperando a cobertura. Se você dribla algum pra dentro, o alo oposto também me ajudar. Se você dribla longo pro fundo, eu tenho um goleiro ainda lá. Aqui eu tenho que driblar... Quanto mais curto, e essa alavanca bater... Eu tenho que enfrentar o goleiro, ou acertar o passe, o cara fazer o gol. Então, passa a ser uma ação de três. Três. Tem que fazer você pensar. Aqui é uma só. E aqui, como eu tenho a característica de finalização, bateu. Aqui, se eu for com a perna muito aberta pra travar, a bola pode passar da minha perna. Aí, mata o goleiro. Então, aqui, teoricamente... Ah, Rodrigo, então o marcador não tem? Não, vou ajudar os marcadores também. Se o Falcão vir com essa bola aqui, eu tenho que fechar, encurtar o quanto antes. Eu tenho que acionar ele. Pega a bola, Falcão. Começa a fazer as coisas. Eu tenho que acionar o quanto antes. Ah, tá vendo? Eu tô no corpo dele. Eu tô no corpo dele. Então, o único jeito do cara te pegar nessa bola é o corpo. Só que aí você tá na mão do árbitro. É uma falta na beira da área. E aí, tem uma característica que eu usei muito, que é tirada normal. O Rodrigo vai abrir muito a alavanca pra tirar e eu tiro a força e dou na perna dele. Então, essa daqui eu sempre usei. Antes de eu usar esse drible, eu usava muito essa característica. De perceber e tirar a força e bater cruzado. Fiz muitos gols assim. Que é esse aqui. Tirei longo. Ó. Pé da trave. Não tem jeito. O goleiro sempre vai esperar lá. Você tira a força e usa a caneta do cara. Fiz bastante gols assim. Do mesmo jeito que você tá, Falcão. Se eu também não te tirar muito e ficar marcando aqui, você pode vir dar um bico reto e ninguém tá vendo nada. Entendeu? Eu tô muito aqui. Você tá arrastando a bola. Tá arrastando a bola. Vem aqui. Você tá numa zona de chute. Onde passar é gol. Nesse drible aí, o posicionamento tanto faz. O cara tem que se posicionar pro corpo dele. É isso aí. Então, como eu falei pro Thiago Ventura, que vocês viram no começo do vídeo, eu tô ensinando pro canhoto. Claro que pro destro, ele estando do outro lado, mesma coisa. Ele tá brincando com o pé direito. De repente, ele vai parar a bola e ele vai usar o pé ruim pra arrumar pra ele, ó. E pau de direita também. Então, a minha situação é essa aqui, ó. Todo mundo sabe que eu brinco com a esquerda, tal, tal. Pisei na bola. Parei. O Rodrigo que é marcador. Eu fiz isso aqui. O que você tá esperando, Rodrigo? Eu vou usar a perna esquerda de novo. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu sei que eu vou fazer um movimento de caminhar e tirei. Você tá mexendo com o corpo do marcador. O marcador já não tá marcando mais reto. Tá marcando em diagonal e te jogando pro fundo. Isso. E mesmo quando ele me marca diagonal, eu arrumei meu corpo. Eu não volto mais. Porque aí eu tenho que fazer um movimento de voltar pra cá. Ele tá na diagonal. Olha onde tá a minha passada. Mesmo ele tá na diagonal da bola, mas de mim não. Ó aqui, ó. Mesmo ele tá na diagonal da bola, mas de mim não. O que eu faço, ó? Difícil pro marcador. Então, sempre que você encurta uma passada ou duas, presta atenção mais uma vez. Tirei normal. Um, dois, três, bati. Nessa daqui, é um. Você tá pegando o goleiro andando também. Aqui, ó. Perna tá aqui, ó. Um, chute. Não tem jeito. Então, treinem. Isso é pegar um marcador, não falar o que você vai fazer e pôr em prática. Pra perna direita. Mesma coisa. Mexi com a direita. Ofereci a bola pro Rodrigo marcador. Minha perna boa é essa, ó. Tirei, bati. Que chute bonito, velho. A gente tem que entender isso. Porque aqui você tá pegando tanto o marcador quanto o goleiro. O goleiro tá esperando outra coisa. Você tá pegando na reação do goleiro. O goleiro, quando ele vai armar, essa bola já tá chegando nele. Bom, e o Rodrigo tocou num ponto que não foi combinado, que é justamente a imagem que vai entrar contra o Uruguai agora. Então, vocês viram numa imagem, vocês viram num replay, que é justamente o que o Rodrigo falou. A surpresa pro jogador e a surpresa pro goleiro. O jogador me marcou aqui. Ele não fez a leitura de perna. Ele fez a leitura de gol. Então, ele me marcou fechando o gol e eu fiquei totalmente de lado pra ele. Como se eu tivesse armando a jogada. Na cabeça dele, ele tava certo. O que eu fiz? Ofereci a bola pra ele. Quando ele achou que eu ia mexer com a bola de esquerda, eu tirei e chutei. Eita! Então, eu tirei e chutei. Quando o goleiro viu, a bola já tava dentro. Porque ele não espera que eu vou trabalhar com a perna direita já pra chutar. Então, esse gol pro Uruguai mostra exatamente a vantagem que você tem dessa jogada. Quando o jogador reagiu, eu já tinha chutado. Quando o goleiro foi ver o que tava acontecendo, como vocês viram na imagem, a bola já tinha entrado. Então, é uma jogada que você tem que usar esse passo a menos. Esse passo a menos, o marcador não reage. Esse gol do Uruguai, se eu levo mais uma vez, é quando ele começou a reagir e vai chegar. E o goleiro já tá esperando. E o goleiro também já tá vendo a bola. Então, vocês repararam que essa imagem contra o Uruguai mostra exatamente isso. Que o ângulo que ele me deu, que o marcador me deu. Quando o marcador foi reagir, eu já tinha chutado. Quando o goleiro foi procurar a bola, ela já tinha entrado. Então, eu acho que é um drible lento, né? Não é um drible lento. E todo mundo, ninguém tá esperando, né, cabeça? Porque a minha perna boa é essa. Não, o pessoal fala assim. E a minha perna boa tá aqui. Mas o problema não é a lentidão do movimento. O problema é a rapidez da finalização. E a reação, né? Eu sei o que eu vou reagir. O cara só vai perceber depois. E quando o cara perceber, eu já chutei. Então, esse gol contra o Uruguai é perfeito, ó. Eu ofereço a bola. O que ele tá esperando? Que eu vou mexer com essa. Que é a minha perna boa. Que é a sua perna boa. Só que a bola tá perto da minha direita. Se eu fiz isso aqui, ó. Não tem como. Não tem como. E aí, o chute é característico. Aí, eu bato na bola assim. O Rodrigo já bate mais de bico. É você adaptar a sua forma de chutar. Não se preocupe, acertar a gaveta. Aqui, na lateral. O Rodrigo tá me marcando aqui. Vamos mandar uns quatro metros, Rodrigo. Ele tá fechando a diagonal. O que é que todo treinador pede? Tá aqui. Tá aqui. Coloquei a boa pra cá. Ele tá esperando mexer com a boa. Tum. O mais importante é o primeiro ser curto. Não marca. O tapinha é ser curto. Então, o diferencial desse é como o Rodrigo falou. É ser curto. Tirou, bateu. Tirou, passou. Essa jogada serve pra segundo pau também. Então, eu levo. Às vezes, eu tô muito longe do gol. Vou levar vantagem na jogada. Mas, eu posso achar o passe pra segundo pau também. Pra finalizar, cabeça. Também, cabeça. Dentro da vantagem que eu vou levar sobre o marcador. Às vezes, eu tô longe do gol. Eu não vou fazer o gol. Mas, é um drible pra dar um segundo pau. Ou, você vai ganhar a vantagem numérica. Aí, vai ter que acionar a cobertura. Porque todos os treinadores fecham toda a estrutura. Certo, Rodrigo? Você como marcador. Diagonal. De fecha diagonal. Fecha diagonal. Fecha diagonal. Claro que eu sou finalizador. Se eu chutar daqui, é um perigo de gol. Mas, a chance de eu fazer o gol daqui é menor. Estão fazendo a jogada pra segundo pau. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Deixei diagonal. Cortei. Segundo pau. Não tem jeito. Eu tenho que ter essa percepção que eu não vou fazer o gol daqui. Pelo nível de goleiros que tem. Aí, eu acho alguém no segundo pau. Rodrigão, daqui a pouco a molecada tá tudo fazendo. E tem um cara que tem característica de marcar. Todo mundo tem essa habilidade também. O cara vai ter que marcar quem faz isso. Qual que é a dica que você dá pra isso? O mais importante é você saber com quem você tá jogando. Contra quem você tá jogando. Isso, às vezes, a gente vai jogar algum campeonato. A gente não conhece o menino, alguma coisa. Nos primeiros cinco minutos, você tem que dar uma atenção. Ver qual que é o forte dele. Eu sei que o Falcão é finalizador. Eu vou tentar, de qualquer maneira, deixar o outro finalizar. Então, aí. Tá vendo? Você já tinha tomado uma cotovelada se fosse o nosso treino. Mas, é assim. A gente tem que ficar ligado, principalmente, no que a gente vai pegar pela frente. E outra. A zona que a gente pega esse finalizador ou esse cara driblador. Entendeu? A gente tem que jogar ele quanto antes, longe do seu gol, pra ter uma facilidade maior. Bom, gente. Vocês pediram muito essa jogada. Eu acho que ficou claro. Tanto a gente resgatando... Que isso. Que agressão. Tanta gente resgatando o que eu conversei com o Ventura, que chamou muita atenção de vocês. Quanto eu mostrando as situações que aconteceram no jogo. E colocando uma característica de chutador, uma característica de marcador. Pra que, tanto quem marca, quanto quem ataca, poder absorver o máximo de situações possíveis. Rodrigão, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Rodrigão, da Magnus Futsal. Mais um ano especial. Lembrando que a Magnus tem o canal no YouTube, que é o Magnus Futsal, que tá muito legal. Rodrigão, passa de novo aí seu Instagram. Instagram do Capitão. Rodrigo H. O. Underline Capitão Underline. Que é o seu site que ele tem. O futebol, que é muito bacana em Sorocaba. Tem para as crianças lá. Escolinha para as crianças, tem tudo lá. Gente, dá o like, compartilha, ativa o sininho. E obrigado aí, tá bom? Mande os vídeos, hein? Quero ver se eu faço. Mande os vídeos. Mais um Ensina Rei pra vocês, valeu? Valeu. Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.